Vamos falar o seguinte, o prefeito de São Paulo, João Dória, tem gerado muita polêmica quando o assunto é a arte de rua, né? Você acompanhou no nosso SBT Brasil e também na internet. Ele decidiu apagar grande parte das obras dos grafiteiros que estavam espalhadas na capital. Bom, em Rio Preto, a história é bem diferente, viu? Esse tipo de arte tem destaque e está ganhando cada vez mais espaço. Muitas cores, desenhos diversos. O grafite tem força pelas ruas da cidade. Seja em um pilar, pontilhão ou muro de São José do Rio Preto, a arte se expressa de maneira bastante atrativa e agrada a maioria das pessoas. Eu gosto de cidade mais colorida. Melhor do que assim, né? Suja. Todo desenho é bonito, toda arte é bonita. É uma cultura, beleza, tem em todos os lugares. Por outro lado, as pichações deixam tudo com ar de mal cuidado. Contaminam placas, lojas, pontos de ônibus. Pichação é muito feio. Isso aí não, aí não, né? Eu acho muito feio isso, porque não pode pichar. Em São Paulo, para melhorar de vez a aparência da cidade, o prefeito João Dória mandou apagar tudo. Arte ou pichação foram tratados da mesma maneira. A polêmica envolvendo o prefeito de São Paulo repercutiu, claro, em todo o país. E enquanto lá, o momento é de apagar as cores. Aqui em São José do Rio Preto, algumas empresas estão convidando grafiteiros para cobrir paredes com arte. Trouxemos o grafismo para o nosso empreendimento, porque o nosso tema é a modernidade. Para os profissionais do grafite, mais uma boa oportunidade de mostrar o trabalho. A impressão que a gente quer passar é deixar a cidade bem mais colorida, com um ar de leveza para a cidade. Para estes artistas, o mais importante é alegrar a cidade e ter sempre o trabalho reconhecido. O que você pensa quando está desenvolvendo? O que você gosta de mostrar? As cores. O que eu acho que a gente precisa de mais cor, na verdade. Então, o meu trabalho é muito colorido.